A Camila, moradora lá no Jardim Carandá, mandou pra nós esse vídeo aqui, pode colocar na tela, de um terreno baldio do lado da casa dela. Olha a situação. Enche a tela, diretor, porque a situação é, olha lá, mato alto, lixo e aí já sabe, né? É terreno perfeito para aparecimento de insetos e também de animais peçonhentos. Ela falou que o mato toma conta, já apareceu vários insetos e até cobra já apareceu lá, sem falar no escorpião e lacraia. Agora a filha dela também está com dengue por conta e está acamada por conta dessa situação. Ô Camila, se você só esquecer de mandar pra gente, Camila, aí certinho o seu endereço, né? O nome da rua pra nós. Agora que me atentei aqui, ela mora no Jardim Carandá e a situação é essa aí. Nós vamos procurar a Prefeitura pra saber aí o que pode ser feito. Mas diante disso, Camila, a Prefeitura também já nos informou que a limpeza dos terrenos é de responsabilidade dos proprietários e que continua multando aqueles que deixam nessa situação, tá bom? Então nós já notificamos a Prefeitura e já irão tomar providência. Agora, gente, pode encher a terra de novo, diretor? Agora vamos falar a verdade, né, gente? Ô falta de respeito que as pessoas têm com terreno baldio, né? Aonde que está escrito aí que é depósito, descarte de lixo irregular? Fala pra mim, por que que as pessoas insistem jogar os seus lixos no terreno do vizinho? Onde foi que está, fala assim, aqui é depósito de lixo? Pelo amor de Deus, hein? Mais respeito com os vizinhos, porque isso aí é um problema crônico aqui em Três Lagoas, não é apenas do Jardim Carandá, e aí as pessoas acabam sofrendo as próprias consequências. Cobra, inseto, animais peçonhentos, a filha da Camila está com dengue, por conta de quê? Esse mato, esses resíduos atrás do pernilongo, água parada. Aedes aegypti, mosquito da proliferação da dengue. Não dá, né, gente? Respeito. É tão fácil você pegar o seu descarte e ensacar material reciclado, material orgânico. Ah, mas é galhada. Tem o buracão do Jupiá, onde a prefeitura destina todo o lixo pra lá. Só leva lá, mas eu não tenho carro. Liga, contrata. Ah, mas é caro. Então por que você vai podar a árvore? Não é? Por que vai fazer um serviço que você não dá conta? Aqui, ó, aqui nesse terreno, não é local pra descarte de lixo. Aqui você vai estar só ajudando a trazer os problemas e as consequências desse terreno pra toda a comunidade. Então, meu povo, ajuda, né? Ajuda porque não tá fácil não, viu?